Mais uma vez aqui na Mega Farma, na região do Ouro Verde em Campinas, junto comigo a Thalita e ela sempre para as ofertas especiais para você que assiste ao programa Negócios e Oportunidades. Essa semana nós vamos começar com um produto ideal para você que quer cuidar muito bem do seu bebê. Com certeza, Baby Medi Amêndoas está na promoção por R$ 9,00. Essa mudança de tempo, uma hora está calor, a outra hora chove, você tem que se proteger, então tem que ter vitamina C. Com certeza, Bio C está saindo por R$ 9,90 na promoção. Um produto excelente para você cuidar da pele, do cabelo, né Thalita? Com certeza, das unhas, é o Bepantris Derma, está saindo R$ 24,50. E agora, para você cuidar muito bem da sua pele? Com certeza, a Kinesio Kit está saindo na promoção por R$ 41,00. E aqui na Mega Farma também tem a Farmácia Popular? Com certeza, a Farmácia Popular, mediante apresentação da receita, alguns medicamentos são gratuitos. Endereço? Avenida Suassuna, 322, em frente ao nono. E o telefone? 3224-0855. Ofertas especiais da Mega Farma para você. Vem para cá.